Boa noite, meu povo. Olha a linha da Paraíba aqui de novo. O que 2021 traz pra minha vida? O que 2021 vai trazer pra minha vida? O que 2021 vai trazer pra minha vida? Você jogou na dama E eu no valete Amigo, você não se engana Bomba gira cigana É bomba gira de fama Amigo, você não se engana Bomba gira cigana É bomba gira de fama Tiragem 1, tiragem 2, tiragem 3 Pausem o vídeo se achar necessário Eu quero saber o que 2021 vai trazer pra minha vida Deixa aqui Vou deixar aqui Vamos pra número 1 O que 2021 vai trazer pra minha vida? O que tá vindo pra tua vida no ano 2021? Em 2021 Em 2021 Eu vou conseguir um emprego? Sim Se foi essa a pergunta que você fez A resposta é sim Eu tô precisando fechar umas vendas, um contrato Eu vou conseguir agora em 2021? Sim A resposta é sim 2021 Em 2021 eu vejo a chegada de um relacionamento estável Um casamento na vida de quem tá sozinho Entendeu? Ou então de alguém que tá planejando isso já faz um tempo Algum casal que já esteja planejando isso já faz um tempo Eu vejo vocês se estruturando e formando família O que mais que eu vejo? Eu vejo o fim de um triângulo agora em 2021 Mais um fim de um triângulo Pra aquelas pessoas que já estão de um triângulo Eu vejo o fim desse triângulo E eu vejo o fim desse triângulo sendo favorável a você Essa pessoa vai cortar a outra pessoa e assumir um compromisso com você Esse ano de 2021 Isso é o que eu vejo Pra o ano de 2021 E pra você que tá tendo alguns problemas de saúde Eu vejo você tendo cura Em 2021 Então Se você fez alguma pergunta Tá aí a resposta Com platiragem número 2 O diamante Azul O que eu vejo? O que vem pra mim no ano de 2021? O ano de 2021 2021 vai ser um ano Onde você vai ter uma boa estabilidade financeira Onde você vai conseguir a sua estabilidade profissional Você vai se reerguer financeiramente e profissionalmente Também vejo a chegada de um relacionamento com estabilidade na tua vida Essa é a pergunta que você me fez Eu vejo estabilidade amorosa Profissional e financeira Agora quanto a profissional e financeira Eu vejo necessidade de você usar da sua sabedoria e inteligência Porque eu vejo que Aqui você Vai ter Ter sucesso Você nasceu pra ter sucesso Então Você continue Com o foco que tá na tua cabeça Porque você vai longe Você vai conseguir Em 2021 Eu vou fechar aquele acordo Aquele Aquele contrato Aquela causa da justiça Tal Vai Mês 2021 Eu vejo você recebendo Fazendo acordos Assinando o contrato E até causas na justiça Você tendo êxito Tá bom? Porém Ana 2021 Existe a possibilidade De eu engravidar Aqui eu vejo que sim Aqui eu vejo Início de família Tá bom? E eu vejo você Com essa possibilidade aqui Se você é de gravidez Que você tá me perguntando Tá? Porém Agora em 2021 Eu vejo a perda De alguém Próximo A você Aqui é a desencarnação Isso é o que eu vejo No ano de 2021 Na tua vida Tá escondido Vamos pra tiragem amarela O que 2021 Vai trazer Pra minha vida O ano de 2021 Que ele traz Especificamente Pra você Eu vejo Que você já perdeu Muito no passado Muitas coisas Já foram tiradas De você Mas o jogo Vem anunciando O retorno De alguém Do passado Teu companheiro Tua companheira Que você perdeu E ficou lá atrás Eu vejo Essa pessoa Que foi embora Retornando Para os teus caminhos E você se superando E tendo êxito No teu relacionamento Novamente Eu vejo você Feliz No teu campo Amoroso Vejo que você Vai conseguir ter sucesso Já o lado profissional Vai ser um ano Meio difícil Meio conturbado Onde você realmente tem que segurar as redes do teu campo profissional e financeiro Porque vai ser um ano difícil Porque vai ser um ano difícil Não vai ser um ano que você vai superar Mas com dificuldades Vai superar Mas com um pouco de demora Vai superar Mas é aquilo Mas é aquilo Você vai dar um passo para frente Por vez Entendeu? Não vai ser um ano que você vai ter sucesso profissional e financeiro Vai ser um ano que você vai ter aprendizagem Onde é um ano que você vai ter sucesso profissional e financeiro Onde há necessidade de você fazer mudanças e cortes Promete dificuldade no campo profissional e financeiro Mas compensação no amoroso Eu vejo a chegada de um novo relacionamento Porém esse novo relacionamento Eu não vejo ficando na sua vida Quem realmente vai ficar Quem realmente vai retornar para a tua vida É alguém do passado Alguém do passado volta para a tua vida E você volta a ter estabilidade Bom Para Aqui também me fala de saúde Que é necessidade De uma cirurgia Porque eu vejo você passando Por umas dificuldades no campo de saúde Mas fazendo essa cirurgia aqui Eu vejo que voltará à tona A tona que eu quero dizer É ficar mais estável Entendeu, gente? É necessário Sabe? Depois que essa turbulência passar na tua vida Você terá uma estabilidade melhor Economicamente falando Aqui tá pedindo pra você ter coerência É isso que eu vejo pra 2021 pra você Deus te abençoe Paz e luz na tua vida Um cheiro no oi E até a próxima de novo Tchau Tchau Obrigado.